Vamos supor que este retângulo, este retângulo verde aqui, vamos supor que tinha uma área de 268 unidades quadradas. Quaisquer que sejam essas unidades. Podemos imaginar que são centímetros quadrados. Ou, se imaginarem que isto é um grande campo e que estão a olhar para ele do espaço, poderia ser quilómetros quadrados ou algo do género. Então, vou escrever apenas unidades quadradas. E vamos supor que sabíamos o comprimento de um dos lados deste campo. Então, vamos supor que sabiam que isto... Deixem-me só escolher a cor certa. Vamos supor que sabiam que este lado do campo, que o comprimento deste lado do campo é duas unidades. Duas unidades. E, na realidade, não desenhei isto à escala. Se eu desenhasse à escala, isto seria mais curto. Seria assim. Mas depois poderiam ter dificuldade em visualizar o retângulo. Mas vamos apenas assumir que isto são duas unidades. Então, se sabíamos que a área total é 268 unidades quadradas e um lado mede duas unidades, qual será o valor do outro lado? Qual é o valor do outro lado? Qual é? Qual é? Deixem-me escolher outra cor. Quanto mede este lado? Quanto mede o outro lado desta forma retangular, deste retângulo, este campo, o que quer que seja? Qual é o comprimento deste lado? Bom, se multiplicarmos estes dois lados, obtemos a área. Então, se começarmos com a área, se começarmos com 268, 268, e dividirmos pelo outro lado, dividirmos pelo outro lado, vamos obter o comprimento deste lado. Então, se quiséssemos descobrir o comprimento daquele lado, seria 268 a dividir por 2. E já viram, ou já vimos, múltiplas formas de descobrir quanto é 268 a dividir por 2. Mas o propósito de estar a desenhar este retângulo, ou esta vista aérea do campo, ou o que lhe queiram chamar, é que assim estamos a visualizá-lo usando a área. E então, uma forma de fazermos isto é desdobrar esta área de 268 unidades quadradas em áreas em que seja mais fácil imaginar divididas por 2. Então, aqui tenho o mesmo campo, apenas o desdobrei. Isto é o mesmo campo, o comprimento deste lado aqui é na mesma 2 unidades. 2 unidades. Mas dividiu. Esta área azul é 200. Deixem-me fazer isto noutra cor. Então, esta área azul tem 200 unidades quadradas. Esta área amarela tem 60 unidades quadradas. E esta área magenta tem 8 unidades quadradas. Agora, porquê que isto é útil? Bom, agora é mais fácil dividir cada uma destas por 2. E tudo o que fiz foi pegar no 268 e disse, bom, reparem, isto é o mesmo que 200 mais 60, mais 60, mais 8. Apenas decompus o 268 em algo que seja mais fácil de dividir por 2. E agora, posso pegar nessas partes e dividi-las por 2. Posso pegar em cada uma delas e dividir por 2. Então, quanto é? Quanto mede isto? Quanto mede isto aqui? Aliás, deixem-me fazer isto noutra cor. Quanto é? Quanto mede isto? Quanto mede isto aqui? Bom, duas vezes isto vai ser 200. E, portanto, isto vai ser 100. E como chegámos a isso? Chegámos a isso dividindo 200 por 2. 200 dividir por 2 é 100. Quanto é 60 a dividir por 2? Bom, 60 a dividir por 2 será 30. Então, esta parte do campo terá 30 nesta direção e 2 nesta direção. E, mais uma vez, não está desenhada a escala. Finalmente, qual será o comprimento desta secção? Será 8 a dividir por 2, que é 4. Reparem, 100 vezes 2 é 200. 30 vezes 2 é 60. 4 vezes 2 é 8. Então, o comprimento total será 100 mais 30 mais 4, ou 134. Mas nós já vimos anteriormente outras formas de chegar a este resultado. Podem dizer, repara, 2 centenas a dividir por 2 é uma centena. 6 dezenas a dividir por 2 é 3 dezenas. 8 unidades a dividir por 2 é 4 unidades. E isso é exatamente o que acabámos de fazer aqui. Mas visualizámos-lo usando esta espécie de retângulo, dividindo-o em partes que talvez possam ser mais facilmente visualizadas, quando divididas por 2. dividimos-lo em 2 centenas, 200 aqui, dividimos-lo em 6 dezenas, ou 60, ou 60 aqui, e dividimos-lo em 8 unidades, 8 unidades. Dividimos a área e depois pegámos em cada uma dessas áreas e dividimos-las por 2, para descobrir o seu comprimento. E quando os adicionamos todos, obtemos o comprimento, obtemos o comprimento total. Agora, essa é apenas uma forma de o fazer, onde pegamos em cada um dos valores posicionais e dividimos o nosso campo, ou o nosso retângulo, desta forma. Mas poderíamos fazê-lo de outras formas. Não é preciso dividi-lo sempre tanto. Por exemplo, digamos que isto, digamos que esta área é 856 unidades quadradas, unidades quadradas, e vamos supor que esta medida é 8. É de 8 unidades. É 8 unidades. Então, como poderíamos dividir isto, de forma a que seja mais fácil pensar quanto seria esta medida, qual vai ser este comprimento? E este comprimento, mais uma vez, será 856 a dividir por 8. 856 a dividir por 8 é o valor deste comprimento aqui. Bom, podíamos dividi-lo em 8 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. Mas poderiam dizer, bom, 5 dezenas, isso não é muito fácil de dividir por 8. Mas podemos dividir 56 por 8. Sabemos que 8 vezes 7 é 56. Então, o que poderíamos fazer? Poderíamos dividir este retângulo nas suas 856 unidades quadradas. Poderíamos dividi-lo em 800 unidades quadradas e depois noutras 56. Noutras 56 unidades quadradas. Então, mais uma vez, dividimos-lo em 8 centenas e depois em 56 unidades. E depois, em 50, 56, 856 unidades. A mesma área. Apenas a desdobrei. E agora, se disserem, isto aqui é 8. Se disserem, se isto aqui é 8, bom, quanto será este comprimento? Quanto será este comprimento aqui? Bom, será 800 a dividir por... Será 800 a dividir por 8. Na realidade, deixem-me escrever por baixo disto. 800 a dividir por 8, este comprimento aqui, será de 100. Como cheguei lá? Tenho 8 centenas a dividir por 8. É uma centena. 800 a dividir por 8 é 100. E depois temos esta outra parte, a magenta. Quanto é 56 a dividir por 8? Bom, é 7. 56 a dividir por 8, este comprimento aqui, será 7. Então, quanto será este comprimento total? Quanto é o comprimento total? Será 100 mais 7, que é igual a 107. Então, mais uma vez, poderiam ter dito. Repara, 8 cabe em 800 uma centena de vezes. 8 cabe em 56, 7 vezes 107. Por que razão é que desenhámos estes retângulos? Bom, apenas para nos ajudar. Por vezes, é mais fácil visualizar e dizer. Reparem, estamos a tentar. Este é um problema de áreas. Se isto é a área total, se 856 é a área total e 8 é uma das dimensões, bom, então 856 a dividir por 8 será a outra dimensão. E, de uma forma geral, quando estamos a dividir isto pelo valor posicional, estamos a dividir os números em partes que são mais facilmente divisíveis por 8. Podemos pensar nisso como estarmos apenas a dividir a sua área e a tentar descobrir partes do seu comprimento. Então, aqui temos uma centena e depois isto aqui é 7. Então, de qualquer forma, espero que isto vos dê uma capacidade de visualização mais abrangente quando estão a fazer algumas divisões.